O que é essa cidade? A CIDADE NO BRASIL 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 COMPARGOU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você pode ler muito e fazer o tempo. Você não é necessário. Você pode fazer isso. Entendi. Você pode começar. O que foi? O que você fez? Não tem tempo. Você conseguiu. Não esqueça de deixar o movimento agora. Sim. Você fez um descoberto. Você fez um descoberto. Por que? Você fez um trabalho? Senhor, meu coração. Você tem que se preocupar. Meu coração? Não tem que ser um descoberto. A lei tem que se transformar. Não esqueça de deixar o corpo. Não esqueça de deixar o corpo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti